Maior reforço da temporada. Diretoria palmeirense abre os cofres e fica a um passo de fechar a contratação de grande meia atacante. Olá torcedores alviverdes, tudo bem com vocês galera palmeirense? Leandro Lima, novamente aqui, trazendo mais um vídeo repleto de informações atualizadas sobre o nosso verdão. Mas antes galera de revelar mais informações sobre essa baita contratação que a diretoria palmeirense está prestes a realizar, já quero pedir primeiro a você que é torcedor raiz, que deixe o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative o sino de notificações pra tá permanecendo sempre muito bem informado. Feito isso, bora continuar. Sob o comando de Abel Ferreira, o Palmeiras segue fazendo uma ótima campanha nessa temporada, com dois títulos já conquistados, e atualmente ocupando a vice-liderança do Brasileirão, o nosso alviverde segue ainda na briga por títulos na Libertadores e na Copa do Brasil. No entanto, o comandante do Verdão já se posicionou e disse que a chegada de novos jogadores ao Palmeiras, vai ser essencial para o bom desempenho do clube no decorrer da temporada. Sabendo disso, a cúpula alviverde, se antecipa no mercado da bola e já encaminha a contratação de novos reforços para a janela do mês de junho. E recentemente, a notícia da contratação de um grande meio campista, pegou todos de surpresa e agitou os bastidores palmeirenses. Trata-se do meia Rodrigo Salazar, o uruguaio de 23 anos, está muito próximo de um acordo indefinitivo, com o nosso verdão. Presta atenção aqui nesse vídeo, que você vai entender tudo agora. Segundo informações do jornalista Diego Firmino, o nome de Rodrigo Salazar tem ganhado força nos bastidores palmeirenses. É tanto que a sua contratação já tem o aval do técnico do Palmeiras, Abel Ferreira. De acordo com Diego Firmino, Salazar tem sido monitorado de perto pelo Palmeiras, que estuda formalizar uma proposta para comprar o atleta em definitivo, nessa próxima janela de transferência. O uruguaio de 23 anos foi um dos poucos destaques da equipe do Schalke 04, que acabou rebaixado nesta edição da Bundesliga. Apesar de ter sofrido com lesões, nessa temporada, o meia disputou 23 partidas, marcou dois gols e distribuiu seis assistências. A negociação pode até parecer um pouco difícil. No entanto, a diretoria palmeirense parece estar disposta a desembolsar uma verdadeira fortuna, tendo em vista a qualidade do atleta. Mas eu já quero saber de vocês torcedores palmeirenses. Vocês consideram Rodrigo Salazar como realmente sendo um bom reforço para o nosso alviverde? Deixe aí nos comentários sua opinião sobre o jogador. Vou ficando por aqui. Para mais notícias, acessa algum desses cards aqui na tela. Um grande abraço e até o próximo vídeo.